Oi, vamos falar sobre processos. Ah, legal, né? Olha só, por que processos? Porque tudo na nossa vida é um longo processo. A gente aprende, desconstrói o que aprendeu, aprende de uma forma diferente e tudo é um grande processo. Mas pra gente sair de ponto A pra ponto B, a gente precisa, mais uma vez, de um processo. E é um processo trabalhoso, cuidadoso, minucioso, de aprender, de aplicar e aí ter resultado. Por que eu falo sobre isso? Porque no meu processo de entender um pouco mais o mercado que eu tava tentando me inserir, quando eu saí do meu emprego pra viver de locução, a Nádia Schwingel foi fundamental na minha vida. Não só a Nádia, como o Jeff, enfim, toda a galera foi fundamental. Por quê? Porque eu entendi que daquela forma que eu fazia, eu ia continuar pro resto da vida recebendo dois reais por off, entendeu? E aí, quando eu começo a entender por que as diferenças do mercado, a diferença em qualidade, as diferentes formas de fazer e de agregar valor, eu consigo sair de patamar X pra patamar Y. Como assim, Simone? Bom, eu consigo primeiro ter qualidade no meu áudio, eu melhorei muito a minha qualidade de locução, a forma de fazer locução e, consequentemente, consigo reverter isso em valor, em moeda, em valor palpável, né? Então, eu saio de um patamar que eu recebo lá dois reais por off e eu consigo, sim, receber quinhentos reais no off. Isso é fato. Ai, Simone, é impossível. Não, não é impossível. E se eu posso, qualquer um pode. Isso é o maior clichê que a gente ouve todos os dias, assim, mas se eu posso, você também pode. Por que que não? Agora, você precisa estar disposto. Por quê? Você vai ver que o caminho é bem árduo, é bem trabalhoso, mas vale muito a pena. E você vai ver que é muito prático, tudo é muito prático. Outra coisa que você vai perceber é que o caminho está dado. Agora, trilhá-lo é por sua conta. E aí, tem algumas coisas que é importante levar em consideração. Por exemplo, hoje, dentro do curso que eu ainda estou fazendo, você vai ter aulas de produção, você vai ter aulas de marketing, você vai ter desde o básico, porque é importante aprender o básico e as diferenças em cada pontinho que a gente conhece. E você também vai ter caminhos para buscar um foneudiólogo, para buscar diversas outras coisas que vão agregar na sua carreira. É importante ter isso por perto? Claro que sim, porque na vida a gente precisa de mentores. E esses mentores têm que ser pessoas que você se inspire nos seus processos, nas suas histórias e que você tenha orgulho de dizer, olha, passei por aqui. Então, se eu puder contribuir de alguma forma, eu contribuo dizendo que sim, foi um divisor de águas na minha carreira e é só o começo, tá bom?